Quando a gente fala em algum interesse amoroso do Bam ou em alguma pretendente dele A primeira personagem que vem a nossa mente é a Julie Tendo sido a primeira namorada oficial que o Bam teve em toda a história de Ben 10 Mas devido a um erro do Bam, ele acabou terminando com a Julie sem nem mesmo perceber isso E como vocês pediram muito por essa personagem No vídeo de hoje eu vou destacar para vocês E se o Bam se casasse com a Julie, como seria a história de Ben 10 Homem-Universo Se o Bam nunca tivesse terminado com ela Mas, hoje vamos pro vídeo, já sabe, já clica no botão like E se você é novo e está conhecendo o canal agora Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações Para ficar com tênis novos aqui no canal Então, sem mais ação, sem demora Bora pro vídeo Bom, como sempre, antes da gente imaginar como seria Esse relacionamento em Ben 10 Homem-Universo Precisamos entender um pouco do relacionamento que o Bam e a Julie tiveram no passado Mais precisamente em Força Alienista e Supremacia Alienista Bom, eu vou destacar o lado bom e o lado ruim do relacionamento do Bam e da Julie Falando do lado bom do ponto de vista do Bam O Bam foi se interessando aos poucos por uma garota que estava próxima dele durante muito tempo Que seria a Julie Conforme a gente vê em Força Alienista Após a Julie se aproximar do Bam e demonstrar, digamos assim, interesse nele Ele também foi demonstrando interesse pela garota que era a Julie Muitas vezes, antes do Bam começar a namorar com a Julie Ele sempre estava presente em partidas de tênis Em campeonatos e torneios que a Julie sempre estava participando E ele estava lá dando o seu apoio E isso foi chamando muito a atenção da Julie Mostrando assim pra ela que o Bam estava interessado nela O Bam também demonstra se preocupar muito com a Julie Pois ele tentou esconder o Omnitrix dela para que ela não descobrisse sobre o seu segredo Mas com a aparição do Chip, o Bam se viu obrigado a revelar esse segredo E para a surpresa dele, a Julie acabou achando legal Ele conseguir se transformar em Alienistas Totalmente o contrário do que ele estava pensando Pois ele achava que a Julie acharia ele um monstro E vendo que essa garota era especial, digamos assim, a própria Julie em si O Bam acaba sentindo fortes sentimentos por essa garota E depois de um tempo, em Força Alienista O Bam e a Julie começam a dividir esse título de namorado e namorada E após o Bam começar a namorar a Julie A gente vê que o Bam tem uma grande confiança na Julie Pois quando ele precisava melhorar suas notas na escola Ele foi pedir ajuda diretamente à Julie Quando o Bam estava precisando de motivação para entrar no colégio Após todos descobrirem a sua identidade A Julie foi a pessoa que deu essa motivação para ele Quando o Bam teve a sua mão cortada pelo Sander A mão dele foi diretamente para a pessoa que ele mais confiava pedir ajuda Que foi justamente a Julie Não foi para o Kevin, não foi para a Gwen E muito menos para o Vomax, foi diretamente para a Julie Então a gente vê a grande confiança que o Bam tinha nessa personagem E bom, eu destaquei o lado bom do ponto de vista do Bam Agora vamos falar do lado bom do ponto de vista da Julie A Julie, inicialmente em Força Alienista Demonstra vir acompanhando o Bam há um certo tempo E após o time do Bam ter ganhado a medalha de ouro Devido a uma defesa que ela havia feito Ela vai parabenizar o Bam E conforme o tempo vai passando em Força Alienista Ela vai prestar atenção em o quanto o Bam era dedicado Digamos assim, para estar próximo dela Ela vendo ele presente nas partidas que ela estava participando Ela percebendo que o Bam se preocupava muito com ela e essas coisas E ela faz uma promessa muito importante para o Bam Quando ela começa a namorar com o Bam Dizendo que quando o Bam precisasse de ajuda em qualquer tipo de situação Ela queria estar nesse meio E a gente vê que essa promessa da Julie é tão séria Que ela insistiu em participar da guerra contra os soberanos O Bam não queria levar ela pensando no bem estar dela Mas veja assim, como ela era namorada dele Ela insistiu em participar daquele momento Mostrando assim o quanto a Julie apoia o Bam E após a identidade do Bam ter se espalhado para o mundo todo Ela ainda assim compreendeu o lado do Bam E muitas vezes a Julie se mostra uma personagem muito compreensível Pois quando o Bam faltava algum encontro Não atendia alguma ligação dela Ou até mesmo não aparecia em partidas que ela estava participando Ela pensava que o Bam estava salvando o mundo Então isso mostra muito da compreensão que ela tem com o Bam E ela também percebe muito que o Bam confia nela Bom, esse foi o lado positivo do Bam e da Julie Ambos se conheceram durante um certo tempo Foram percebendo que eles tinham muito em comum Confiavam muito um no outro E também entendiam o lado um do outro E se esforçaram muito para construir um relacionamento E começarem a namorar Agora vamos falar o lado ruim desse relacionamento Mais precisamente do nosso garoto Bam Bom, pelo Bam perceber que a Julie passava pano para tudo o que ele fazia O Bam passou a se tornar uma pessoa muito chata Vou dizer aqui para vocês O Bam deixava de atender ligações da Julie Escondia segredos da Julie Quando o Bam não estava interessado em ir para algum encontro com a Julie Ele simplesmente faltava para jogar videogame Sair com o Kevin Ou para ir assistir Lutadores Sumo Como a gente vê em Supremacia Alienígena Onde ele se aproveita de um bug do Super Omnitrix Para criar um clone falso dele E deixar com a Julie Enquanto estava tendo um encontro com ela E ele foi assistir Lutadores Sumo Sozinho A Julie então estava tentando entender esse lado do Bam O porquê dele ter mudado tanto com ela Mas conforme o tempo foi passando em Força Alienígena e Supremacia Alienígena Muitas vezes ela foi ficando indignada com esse comportamento Que o Bam estava tendo com ela Não atender suas ligações Não sendo aquela pessoa prestativa e atenciosa que ele era Antes dele terem um relacionamento Então o principal culpado para o relacionamento desse ter acabado Foi o próprio Bam E isso fica visível em B10 Omniverse O Bam depois de muito tempo sem nunca ter telefonado para a Julie Ou ter se comunicado com ela Simplesmente aparece achando que ela ainda seria namorada dele E ele nem sequer se lembrava do dia que ele estava jogando videogame E terminou com ela E ele nem conseguiu dar uma explicação para a Julie Do porquê deles terem terminado Então isso mostra muito do quanto o Bam mudou Após começar a namorar com a Julie Pois ele sempre achou que a Julie estaria do lado dele E toleraria todos os seus erros Assim de boa E ele passou a se aproveitar dessa bondade que a Julie tinha com ele E com essa compreensão Então o relacionamento deles não foi para frente Devido o próprio Bam em si E fica visível aí para vocês o porquê do Bam ter se apaixonado pela Kai A Kai se mostrou a personagem muito firme no que fala Sempre confronto o Bam quando necessário E também ela reclama muito com o próprio Bam Então a gente vê que garotas bondosas como a Esther e a Julie Realmente não tem nenhuma chance com o Bam Pois o Bam não dá atenção nenhuma para garotas que entendem muito o seu lado Então fica visível o porquê de ter se interessado tanto pela Kai Por ela ser tão diferente assim Das outras garotas que sempre apoiavam ele E o principal culpado para esse relacionamento ter seguido em frente Foi o próprio Bam E bom Agora que a gente entendeu como foi a relação do Bam E da Julie no passado digamos assim O lado bom e o lado ruim E o ponto de vista de cada um deles E também a forma que eles terminaram Vamos imaginar como seria a continuação desse namoro A partir daquele intervalo que acontece entre Supremacia Alienista e Omniverse Que é por volta de 3 meses Vale destacar que a história de Omniverse não mudaria tanta coisa assim Pois a Julie não se mostra uma personagem tão forte assim Pois a mesma já perdeu em um combate para a Luma Então a Julie está no mesmo nível da Esther Vamos colocar assim Não tendo muita força bruta Mas ainda assim Ela tem um destaque especial por conta da armadura do ship Mas ainda assim a presença dela não mudaria tanta coisa assim E tem alguns momentos que a presença dela poderia mudar muita coisa Que vocês vão entender a partir de agora Bom vamos voltar para aquele momento em que o Bam e a Julie terminaram Na minha teoria pelo Bam estar focado demais no jogo Ele acabou não prestando atenção na ligação da Julie Então mais uma vez a Julie teve a sua ligação ignorada E por conta disso eles acabaram não terminando naquele momento Mas a Julie percebendo isso ligaria para a Gwen Pois a Gwen é uma das personagens que a Julie mais confia Sendo assim a sua melhor amiga E ela poderia pedir conselhos a Gwen sabe Entender o porquê do Bam ter mudado tanto E também o porquê daquele comportamento do Bam A Gwen poderia dar alguns conselhos para a Julie Sobre ser mais paciente E de que ela iria conversar com o Bam para entender isso E após essa conversa que a Julie e a Gwen teriam A Gwen iria diretamente para o Bam Para buscar entender o porquê de estar tão diferente assim O Bam poderia dar algumas desculpas Dizendo que poderia não ser culpa dele Devido ao seu dever de herói e essas coisas Mas o medo de perder a Julie iria falar mais alto Digamos assim Então o Bam buscaria voltar a ser como antes Antes de começar a namorar a Julie Então esses 3 meses de pausa que acontece Em Supremacia Alienista e Omniverse Seriam só do Bam e da Julie voltando a ser como era antes Aquele casal feliz sabe Indo para encontros, jogando tênis juntos Atendendo a ligação um do outro e tudo mais sabe O medo de perder a Julie iria falar mais alto no Bam Então durante esses 3 meses de pausa Eles buscariam reaver o namoro dele Já que não acontece nada durante esses 3 meses E após esse tempo se inicia Ben 10 Omniverse Bom, Ben 10 Omniverse começa no início de um ano Como vocês devem saber muito bem O Kevin e a Gwen precisam se separar do Bam Pois a Gwen precisa ir para a faculdade E provavelmente a Julie buscaria focar mais no tênis sabe Pois iria começar competições no final do ano Teria alguns campeonatos e tudo mais Que ela precisaria concorrer Então ela poderia ficar um pouco de fora Inicialmente da estrada de Ben 10 Omniverse Para o Bam ter um destaque O Bam como está destinado Terá o Hulk como seu companheiro E inicialmente o primeiro grande vilão Que aparece em Ben 10 Omniverse É o Kyber Que estaria atacando o Bam De longe sem revelar sua identidade E pelo Bam não conhecer o seu inimigo E a qualquer momento ser atacado Evitaria ver a Julie Para não colocar ela em perigo Pois ele pensa muito na segurança dela E a Julie percebendo que estaria tendo essa distância novamente Entre ele e o Bam Buscaria se envolver nesse assunto do Bam Mesmo ele pedindo para ela não se envolver E o Kyber parece não ter conhecimento da personagem que é a Julie Pois acredito eu que se o Kyber conhecesse a Julie Ele poderia usar a Julie como refém em Ben 10 Omniverse Mas aparentemente quando a gente vê Ben 10 Omniverse O Kyber só tem conhecimento da pessoa que é o Bam E de mais ninguém Então a Julie percebendo essa vantagem que ela teria Do inimigo não conhecer ela De longe ela poderia observar quem estaria mandando Aquele cachorro para atacar o Bam Então por conta da intermissão da Julie Poderia ser revelada mais facilmente A identidade do Kyber sabe Enquanto o Kyber ordenava a Zed para atacar o Bam A Julie de muito longe poderia estar observando E assim revelar a identidade do Kyber para o Bam Os encanadores então iriam pesquisar sobre o Kyber E revelarem as informações que eles até então teriam Mas o Kyber percebendo que a sua identidade foi revelada Por conta de uma pessoa E ele buscando entender mais quem é essa pessoa Que o Bam tinha tanta proximidade Poderia chegar na Julie Então muitas das vezes quando a Julie estivesse sozinha O Kyber atacaria a Julie Para tentar usar ela como refém Ou para chamar a atenção do Bam O que provavelmente não aconteceria Pois o Bam poderia estar prestando muita atenção na Julie E poderia dar até um distintivo dos encanadores Para ela se comunicar Caso algo acontecesse com ela Mas a Julie conta com a ajuda do Chip Então não seria tão fácil assim Em capturar essa personagem Mas inicialmente em Homem-Universo O Kyber não seria pego ou algo parecido Isso só poderia dificultar o preparo dele Pois o Kyber não se amostrando no início de Homem-Universo Ele poderia se preparar mais E entender um pouco mais sobre o Bam Mas agora com sua identidade revelada Ele teria que mudar muito dos seus planos Por conta da Julie Isso poderia fazer ele levar a Julie mais a sério Por ele ter tido a sua identidade revelada E por não ter prestado atenção nesse detalhe Mas inicialmente só isso que mudaria E bom Após o Kyber Outra personagem que aparece em Homem-Universo É a Esther Buscando roubar o núcleo lá Para fazer com que todo o planeta Terra Fosse adaptado para a temperatura do planeta dos Kraros Bom a gente sabe que inicialmente a Esther Se interessa muito pelo Bam Logo naquela primeira aparição que ela tem Mas é bem provável que a Esther só apareceria naquele episódio E pronto Pois ela percebendo que o Bam teria uma namorada Pois o Bam poderia receber uma ligação da Julie Ou até mesmo poderia dizer isso para a Esther Que ele era comprometido Sabe? Deixando claro isso Pois inicialmente o Bam Percebeu esse interesse da Esther Poderia fazer com que a Esther não se aproximasse tanto do Bam assim E só cresse a amizade do Bam Então provavelmente a Esther superaria mais fácil esse amor que ela tinha pelo Bam Sem ter todo aquele desenvolvimento que teve em Homem-Universo E toda aquela ilusão que essa personagem acabou tendo Então no geral a Esther só seria uma ótima vizinha para o Bam E teria o contato do Bam Para caso ela precisasse de ajuda Ela pedisse a ajuda do seu meio amigo Vamos colocar assim Enfim A Esther só apareceria naquele episódio E bom Logo após essa aparição da Esther Temos o retorno do Maué Que ataca o planeta dos Galvanianos Como a Julie tinha feito aquela promessa De estar sempre ao lado do Bam Ela poderia participar dessa invasão Que acontece lá do Maué No planeta dos Galvanianos Ela por ter a ajuda do Chip Poderia chamar muito a atenção Do Maué Que poderia tentar acabar com o Chip Digamos assim Por estar vendo aquela criatura Mechamofca Já que ele tem um ódio enorme Daqueles que seriam os seus irmãos E até provável que o Azimuth Ficasse mais surpreso Por ver a Julie e o Chip juntos Digamos assim Em aquela armadura que a Julie teria Mas ainda assim Uma coisa que poderia acontecer Nesse arca aí do Maué Seria do Bam Ter contado a história do Fitback Mais facilmente Pois o Bam só contou aquela história do Fitback Depois que o Azimuth Obrigou ele Já que o Azimuth questionou Por que ele não ter contado para o seu parceiro Mas com a Julie presente Antes mesmo de chegar no planeta dos Galvanianos É bem provável que a Julie Já convencesse o Bam A contar esse trauma que ele teve no passado Sobre o Fitback Já que ele confia muito na Julie E o Hulk poderia entender mais facilmente Sem ter toda aquela enrolação Sobre a história do passado do Bam Então aconteceria toda aquela saga do Maué E também o Bam Recuperaria o Fitback Mas ainda assim não mudaria tanta coisa assim Devido a essa participação da Julie Só que ela poderia acabar se tornando um alvo Do Maué Devido ao Mechamorfo Que estaria com a Julie Naquele exato momento Em que ele estaria invadindo O planeta dos Galvanianos Enfim Não mudaria tanta coisa assim O Bam iria recuperar a transformação do Fitback De boa E aconteceria toda aquela saga E após isso do Maué Essa derrota do Maué Temos o retorno do Albido O Albido poderia ter ocado de lugar com o Bam Como aconteceu todo aquele plano dele Já que o Kyber não seria preso inicialmente E ele só conseguiu executar aquele plano Porque o Kyber Estava solto por aí E tinha conhecimento lá Da base dos Encanadores Mas provavelmente O Albido cometeria um erro Ele provavelmente esqueceria de pegar o telefone do Bam E enquanto ele estivesse se passando pelo Bam Ao lado do Hulk e tudo mais Como acontece em todo aquele episódio A Julie estaria ligando para o Bam E pelo Bam estar inconsciente Provavelmente o Bam Não poderia atender as ligações dela O que poderia fazer a Julie Buscar o Bam Com medo de algo ter acontecido com ele E após ele encontrar aquela pessoa Que estaria se passando pelo seu namorado Seria até engraçado de ver Pois a Julie Perceberia que aquele Não era o Bam Agindo de uma forma mais comportada E tudo mais Revelando assim A identidade do Albido Então o Albido Não conseguiria alcançar o cristal polimórfico Pois ele precisa de toda a ajuda Do Adidas E dos companheiros do Bam Mas em não conseguindo chegar até o local Onde está o cristal polimórfico Isso poderia fazer com que o Albido Não conseguisse as formas supremas E os encanadores Por ter essa informação Do Albido Sobre o Inspetor 13 E o cristal polimórfico E tudo mais Poderiam prender o Inspetor 13 E também A prenderem o cristal polimórfico Fazendo o Albido Ficar sem as formas supremas Sim Por um detalhe Que seria a namorada do Bam E pelo Albido Nunca ter visto a Julie na vida Poderia fazer com que todo o plano dele Fosse arruinado Pois o Albido Só convenceu os amigos do Bam Que ele seria o Bam Digam assim Pela forma que ele comeu as batatas fritas Na frente de todo mundo Se vocês lembram bem Mas por esse detalhe Da Julie Que conhece muito bem o seu namorado Poderia fazer com que o Bam Saísse mais cedo da prisão Pois ele estaria recebendo A ligação da Julie E estaria com o telefone dele Lá na prisão A identidade do Albido Seria revelada E o Albido Teria que fugir Com a ajuda do Kyber Ficando totalmente assim Sem as formas supremas Realmente a Julie Mudaria muito Isso do Albido Fazendo o Kyber E o Albido Teria um ódio enorme dela Pois Arruinou o plano De ambos os personagens Não é mesmo? E bom Após isso do Albido E não ter acesso As formas supremas Temos um acontecimento Muito legal Que seria A chegada da Luma A Terra Em busca de se casar Com o Kevin Provavelmente Se o Kevin Fizesse todo aquele plano dele Lá De fazer o Bam Noivo da Luma A Julie Provavelmente Não estaria participando Desse momento aí Já que é um momento Que envolve a cidade de baixo E também o Bam A Gwen E o Kevin Passam o dia todo Tentando se resolver Com a Luma Mas quando a Julie Soubesse Que por culpa do Kevin O Bam Estava noivo De uma outra garota Digamos assim A Julie então Buscaria dar um troco No Kevin Sabe? Não deixar ele sair Totalmente impune Como ele saiu Naquele episódio lá Onde jogou a Luma Para o Bam Mas assim Aquele arco Aconteceria normalmente E bom Após isso Dos tetamandos No planeta Terra Acontece um evento Muito importante Que é A invasão Dos incursianos Ao planeta Terra Bom A presença da Julie Não mudaria Tanta coisa assim Aconteceria tudo Igual na parte 1 O Bam No interrogatório Então provavelmente Ambas as personagens Diriam que ele Seria confiável Mas quando chegasse Aquela cena Da prisão Ao do Bam Acabe iludindo a Thea Por um breve momento Digamos assim A Julie A Julie Acabaria ficando Até que irritada Com o Bam E o Bam Normalmente Culparia o DNA Do Bullfrague Por aquilo ter Acontecido E após tudo Aquilo acontecer O Bam Para a invasão Dos incursianos E tudo mais Temos o beijo Da Thea Digamos assim Tecnicamente No Bam Onde ela dá Aquele beijo Carinhoso No Bam O que poderia Deixar a Julie Mais furiosa ainda Pois se já não bastasse A Luma No pé do Bam Tem também A Thea Praticamente a Julie Iria substituir O lugar da Esther Durante toda a história De Omni-Universo Ficando assim Muito intrigada Por muitas personagens Estarem interessadas Do Bam Ao mesmo tempo Digamos assim E bom Após esse episódio Da invasão dos incursianos Acontecem outras coisas Como por exemplo O Bam refazendo Todo o universo Devido a bomba Anik-Lark A Julie Provavelmente Não estaria Participando Daquele episódio Pois temos que ter Aquele momento De destaque Para o protagonista O Bam Provavelmente Conheceria O Universo 23 Aconteceria A Guerra Temporal Coisa que só envolve Portadores Do Omni-Trix Então A gente pode imaginar Que a Julie Não participaria Desses momentos Mas que ela ficaria Digamos assim Preocupada Pelo Bam Não estar atendendo O telefone Por ele estar Em outra realidade Poderia acontecer Muito disso Sabe Pelo Bam Estar ausente Por um certo momento E não atender As ligações dela O que poderia Deixar ela preocupada Com medo De acontecer Tudo aquilo Novamente Do Bam Estar se aproveitando Da bondade dela E bom Agora antes da gente Falar do final De Omni-Universo Tenho que destacar Algumas coisas Desenvolvimento Pois a Julie Logo lá na caverna Dos Criarros Já que Naquele episódio O Bam e a Julie Estão juntos A gente pode tirar A presença Do atual namorado Da Julie Então com a Julie Lá na caverna Dos Criarros E conhecendo A Luma Na sua frente Poderia deixar Bem claro Que o Bam Era o seu namorado Digamos assim Então isso poderia Resultar numa batalha Logo lá na caverna Onde a Julie Poderia sair Campeã dessa batalha Devido que ela teria Ajuda do Bam Naquele confronto E logo lá na caverna Dos Criarros A Luma e o Bam Terminassem Esse compromisso De marido e mulher Também temos O episódio Onde a Nish Acaba transformando O Bam No Rat E no seu escravo E provavelmente Naquele episódio A Julie Pagaria o papel De Stair Ficaria tentando Fazer o Bam Voltar ao normal Se destransformar De Rat Teríamos a Luma E a Thea Atrás do Bam Durante todo o episódio Para se casar com ele E no fim Daquilo tudo A Luma e a Thea Desistiriam do Bam No final daquele episódio Devido ao discurso Que ele lança Para ambas as personagens E ambas Decidem seguir Em frente Com seus próprios reinos Isso poderia deixar A Julie Muito orgulhosa Assim como acontece Com a Stair No final daquele episódio E ambos Teriam uma relação Mais forte A partir daquele momento Pois o Bam Teria priorizado A relação Que ele tinha Com a Julie Então Esses são os pontos Importantes Que eu queria destacar Para vocês Até então Outros pontos Importantes Como o Bam Refazendo o Universo E tudo mais Sabe Outros momentos A gente pode deixar Acontecer normalmente Pois a Julie Não é tão poderosa Assim Então Esses momentos Teria que ser Com o próprio Bam Para ele ter O seu destaque De protagonista E bom Agora falando Dos arcos finais Vamos falar Do momento Que a Kai Retorna para Bem 10 Ao Universo Falando Daquele episódio Lá Dos Cavaleiros Eternos Aonde o Bam Precisa ir para Outra cidade E acaba se encontrando Com a Kai Depois de muito tempo Bom A gente pode imaginar Que a Julie Não estaria participando Naquele momento O que poderia fazer A Kai Sentir interesse Pelo Bam Como acontece Naquele episódio E ela dá até um beijinho Na bochecha Do Bam Então pelo Bam Ser um pouco Tapado demais E não percebendo isso Da Kai Esse interesse Dela Ele poderia acabar Não dizendo Que ele estaria namorando O que poderia fazer Os sentimentos da Kai Ficarem mais fortes Pelo Bam E como vocês gostam Muito de um personagem Que é o Spanner Vamos introduzir ele A partir desse momento Que a Kai Aparece pela primeira vez Bom Após essa primeira Apareceu da Kai Outro momento Que a Kai retorna É no episódio Do museu Vamos colocar A Julie No ligado a Esther Vamos colocar Que o Bam E a Julie Estarem em um encontro Naquele museu E o Bam Acabou recebendo O e-mail da Kai Mas acabou Não lendo Esse e-mail Como acontece Naquele mesmo episódio Então o Spanner Apareceria E tentaria fazer Tudo aquilo Que acontece Naquele episódio Lá do museu Dizendo que o Bam E a Kai Estariam juntos Sem entender Que o pai dele É de um universo Alternativo Pois o Bam É de uma linha É de uma linha Do tempo Diferente Do Bam Original Que a gente Está acompanhando A história Então a gente Pode imaginar Que isso poderia Levar a uma desavença Pois o Bam Ficaria confuso Entre a Kai E a sua namorada Julie Pois por um lado Tem um destino O que o Spanner Estaria dizendo Na frente Do Bam E por outro lado O Bam Tem uma namorada Que já namora Três temporadas Digamos assim Força alienígena Supremacia alienígena E agora O universo Mas o Bam Continuaria Juntos A Julie Porque Ambos Já tem uma História Juntos E não Faria sentido Juntar o Bam E a Kai Já que É um universo Alternativo Então vamos Colocar aqui O Spanner Por mais que Deixasse essa Informação Vazar Que o Bam E a Kai Estariam juntos O Bam Dizesse para o Spanner Que ele ama A Julie Digamos assim Então isso Poderia deixar O Spanner Louco Digamos assim Porque O pai dele Está com uma Garota Diferente Do futuro Que ele conhece Não é mesmo E bom Após o fim Daquele episódio A gente pode imaginar Que a Kai Ficaria até aqui Evitando o Bam Por entender Que o Bam Está namorando Há mais de muito tempo Antes de ela aparecer E dessa mudança Que aconteceu com o Bam Mas vamos imaginar Que após o fim Desse episódio O Bam Acabou ficando Confuso Com seus sentimentos Pois se vocês Lembram bem Tem aquela onda Lá do Bam Sentindo interesse Por garotas Mais rígidas Com ele Como a Kai Então o Bam Começaria a ficar Em dúvida Sobre seus sentimentos Com relação a Julie Novamente Vamos colocar Digamos assim Esse desentendimento E bom Pois vamos colocar Que aquele beijo Da Kai E do Bam É do universo Alternativo Do Bam 10 mil Com o Bill Omnitix Então o Spinner Tentaria fazer Aquele beijo Acontecer Mas fracassaria Já que o Bam Tem uma namorada Não é mesmo Poderia acontecer Tudo normalmente Como acontece Naquele episódio O Bam Pegar a peça Do Maltuit E tudo mais Porém no final Daquele episódio O Bam Ficaria mais confuso Ainda Sobre seus sentimentos Com relação a Kai E a Julie Porque realmente Com a presença da Kai Em um universo A gente pode imaginar Que o Bam Ficaria mais confuso Ainda com isso Mas ainda assim Ele ficaria apegado A Julie E bom Com o início Da saga final Do Maltuit O Maltuit Está totalmente Reconstruído A Julie Então Iria querer participar Desse momento final Já que é um momento Que está envolvendo O próprio tempo E é um inimigo Poderoso E como se trata disso A mesma nem sequer temeu A invasão dos soberanos Aquela guerra lá Então Acreditou que a Julie Insistiria participar Daquela batalha Então o Spanner Levaria o Bam E a Julie E o Hulk Para o futuro Do Ben 10.000 Com o Bill Omnitick Sabe Naquele momento lá E a Julie Então entenderia O porquê do Spanner Ter dito Do Bam Ter ficado junto Com a Kai No futuro Pois então Ambos estariam de frente A esse universo alternativo Que o Spanner Havia mencionado No passado Mas ainda assim Aconteceria toda aquela batalha Onde o Hulk Lutaria com o Exocrânio E a Julie Lutaria com a Subidora E o Bam Tentaria focar Logo no Maltuit Em si Então Aconteceria toda aquela Perseguição temporal E tudo mais E a Julie Junta do Bam Poderiam presenciar juntos O início do universo Porque realmente A Julie É uma personagem Que se mostra muito interessada No Bam E que está A pegada a ele Então Vamos colocar Que ela participou Desse momento aí E ela foi derrotada Pelo Maltuit Como acontece Com o Hulk Então assim Aconteceria todo Ben 10 Homem-Universo Com a presença da Julie E como acontece no final de Ben 10 Homem-Universo O Bam Quer explorar todo o universo Agora que a terra Estava em paz Então o Bam Convidaria a Julie Para essa viagem Também Pois como ele estaria confuso Com relação aos sentimentos Com relação a Julie E a Kai Ele levaria a Julie Para ir pessoalmente Junto com ele E como eu destaquei No vídeo da Esther O Spaner Provavelmente Colocaria a Kai Nessa viagem Também Buscando juntar o seu pai E a Kai Já que no universo dele Aconteceu isso Então o final de Ben 10 Homem-Universo Seria do Bam Confuso com seus sentimentos Devido ao Spaner Querendo Atrapalhar Todo o relacionamento Do Bam E da Julie Mas o Bam Ficaria firme Com relação a isso A Julie Aceitaria essa viagem Ao meu ver Já que seria Uma experiência única Explorar todo o universo Ao lado do Bam E também ver coisas Que ela nunca veria na vida Então provavelmente Ela iria para essa viagem E nessa viagem O Bam Teria que decidir Entre a Kai E a Julie Mas como essa é a história Da Julie A gente pode colocar Que nessa viagem O Bam Ficaria junto da Julie Mas como eu falei No vídeo da Esther O Spaner Buscaria atrapalhar O relacionamento deles E como a Julie Está substituindo O lugar da Esther Nessa história aqui Então a gente pode imaginar Muitas vezes isso O Bam e a Julie juntos E o Spaner Aparecendo para atrapalhar E a Julie Poderia acabar notando isso E até pegar uma raiva Do Spaner em si E não entendeu Por que dele Está fazendo isso E é assim que eu consegui Imaginar para vocês Todo o Ben 10 Do Homem Universe Com a presença da Julie Realmente mudaria Muita coisa Pois tivemos que Introduzir a Julie Logo no início Do Homem Universe E por ela ser uma personagem Muito inteligente E buscar entender O lado do seu namorado Mudaria tanta coisa Assim na história De Ben 10 Do Homem Universe E não mudaria Tanta coisa assim Mas afetaria Principalmente O Kyber E o Albiru Que não conheciam Essa personagem Até então E tiveram seus planos Arruinados Por conta dela Então realmente O Albiru Teria um ódio Enorme dela Enfim E é assim que eu imagino Ben 10 Do Homem Universe Com a presença Da Julie Em si E bom Agora que a gente Chegou aqui No final do vídeo Eu vou destacar Para vocês Algumas fanartes Existem muitas fanartes Shipando o Ben E a Julie Em Homem Universe Como por exemplo Essa daí No traço De Ben 10 Homem Universe Aquele encontro Que o Ben E a Julie Tiveram em Força Alienista Pela primeira vez Realmente Muito interessante Também tem essa fanart Para representar Como seria a Julie No futuro Do Ben 10 Ela já adulta E o ship Tendo evoluído Mais um pouco Então Isso poderia aprimorar Os poderes da Julie E também Deixar a personagem Mais forte Sabe Deixando ela No nível da Luma Existem também Duas fanartes Para representar Como seria a filha Do Ben E da Julie Em Homem Universe Uma em que a filha Deles parece muito Com a Julie Mas também tem Alguns traços Do Ben Como vocês podem Estar vendo aí E essa outra Que vocês podem Estar vendo Que seria da filha Do Ben E da Julie Com um pouco Dos poderes Do ship Já que o ship Poderia ter um Fiatinho Digamos assim Ou algo parecido Ou se dividir em dois E passar os seus poderes Para a filha Do Ben E da Julie Como vocês podem Estar vendo aí Através dessa fanartes Mas enfim galera Chegando no fim Mais vídeo Com o canal Deixe um comentário O que vocês acharam De toda essa história Com relação A presença Que a Julie Teria Em Ben 10 Homem Universe Realmente Ela se mostra Uma personagem Muito importante Da vida Do Ben Por ela Motivar Muito o personagem E também Pelo medo Do Ben Em perder A Julie Isso poderia Fazer o Ben Mudar muito Ficar mais Responsável E fazer Com que o Ben Não fosse aquele Cara tapado Que ele era Antes de Ben 10 Homem Universe E tudo mais Todo aquele Cara escroto Que ele foi Com a Julie Que levou Ao término Deles Em Ben 10 Homem Universe Realmente Como são Muitas sagas Momentos Importantes E tudo mais Em alguns momentos A Julie Teria que não Marcar presença Apenas para o Ben Briar Como por exemplo Refazer todo O universo Novamente E tudo mais Mas o grande Destaque da Julie Seria inicialmente Em Ben 10 Homem Universe Revelando A identidade Do Kyber E até apanhando Todo o plano Do Albido Realmente O Albido Teria um ódio Enorme dela E o Spanner Vendo isso A namorada Do Ben E tudo mais Algo que não Deveria estar Na linha do tempo Que ele imagina Digamos assim Ele tentaria Atrapalhar muito O Ben E a Julie Juntos Sabe Atrapalhando Os encontros Dele E tudo mais Mas Geralmente A Julie Iria substituir O lugar Da Esther Sabe Porque a Esther E a Julie É nitidamente A mesma personagem Muito alegre Se importam Muito com o Ben E tudo mais Mas Coitada da Esther Que já Inicialmente Não teria Tanto destaque Assim Já que o Ben Estaria namorando Enfim Deixem suas opiniões Aí nos comentários Porque realmente Eu quero saber Muito do lado De vocês E do que vocês Acharam De toda essa Reimaginação De Ben 10 O Miniverso Enfim Deixem suas opiniões Aí Porque eu estou Muito curioso Mas Enfim Galera Chegando a Filma Vídeo Com o canal Esperamos Se gostaram Se gostaram Já Clica No botão Like Se você Não está Conhecendo o canal Agora Já se inscreva Aqui no canal E ativa O sininho Das notificações Para ficar Com vocês Aqui no canal É isso Galera Valeu Tamo junto Até o próximo Vídeo Vídeo